Foi lá, isso é verdade, sim. Ele só não disse assim, quando o Lebron... Eu só não vi essa situação, eu acredito. Porque ele não tava, porque ele tava no vestiário se trocando, sacou? E aí ele... Então o Lebron, ele chegou a falar ou foi só uma carinha de tipo assim... Eita, tipo, eita... Ele e a galera, exatamente. Que fica assim... Tipo isso, entendeu? Por exemplo, ontem eu tava com um tênis igual o seu. Eu tava igualzinho, igualzinho. É lindo esse tênis. Já imaginou se eu tô com... Esse Trevis aí que você tá também é chave, hein? É, esse aqui é brava, brava. Eu tenho um desse também. Isso é chapaquete. Tu já imaginou se eu tô olhando... Pro teu pé aí eu falo, mano, eu tenho... Tipo assim, né? Porra, eu tenho um desse, mas a cor é diferente, né? Entendeu? E era um tênis da linha dele. Era um lançamento daquele ano, que era o Lebron 12. Sacou que o Lebron tem. Essa aí é foda, mano. Ô, mano.